A Academia Arcaio Artístico foi fundada em 1855 pelo grande ator António Pedro, uma figura importante do nosso meio cultural do século XIX. Teve inúmeras atividades ao longo da sua vida e hoje, honrando os nossos fundadores, continua a ter teatro, agora teatro, feito por pessoas cegas ou ambelíocos. Para quem acha que o associativismo está morto, a Academia mostra que não está. Tem zumba, tem capoeira, organiza a Marcha da Baixa, tem saraus, tem sessões de poesia, tem um festival da canção de dois em dois anos. Portanto, tem uma panóplia grande de atividades culturais. Tem cinema, cinema não comercial, fora dos circuitos comerciais. E, portanto, tem muita atividade. E depois tem o desporto, o futsal, os jogos de mesa. A Marcha da Baixa começou em 2009. Neste momento estamos com os ensaios a decorrer e já numa fase final. Eles estão a correr muito bem, dentro do que é expectável para este período em que nos encontramos. E, portanto, neste momento é dar os retoques finais na coreografia, nos passos, nos braços, para que tudo fique certo para o grande dia. Existem algumas pessoas novas, obviamente, que é a primeira vez que entram na marcha, mas existe aqui uma grande entreajuda entre os marchantes mais velhos, com os mais novos, e depois acaba por ser facilitador o trabalho. É o primeiro ano que participo nas marchas. Acompanhava sempre pela televisão, nem nunca sequer fui à Avenida a viver aquele espírito que tenho a certeza que é o único. E acompanhava sempre com a perspectiva de um dia gostava de fazer parte de toda esta magia. E assim foi. Portanto, este ano fui convidado. Estou com muita emoção que aceitei este convite para Padrinho da Marcha da Baixa. E tem sido uma aventura espetacular. Fiquei muito orgulhosa porque, quer dizer, ser convidada à segunda vez, é porque, de facto, até gostaram de mim da primeira vez. Portanto, aceitei de braços abertos e a vestir a camisola, como já a tinha vestido, obviamente, na primeira vez, mas agora eu faço parte desta família. As expectativas são essas. Não nos metemos em nada para perder, é sempre para ganhar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL